No mundo onde nós somos obrigados a nos comunicar constantemente de forma perfeita, é importante a gente cuidar também da nossa adicção. Por isso, nós viemos conversar com a fonoaudióloga Ilma Alessandra. Ilma, em que situações a gente deve buscar um profissional? Sempre que tiver alguma alteração na comunicação, é que te traga algum transtorno na sua vida, que te traga algum incômodo, e aí é bom procurar uma avaliação com o profissional. E os problemas mais comuns seriam quais? A adicção, propriamente dita, a gente fala em relação à questão da fala. Então, é uma dificuldade na fala, se a pessoa tiver, pode ter alguma alteração orgânica ou não. A adicção pode ser trabalhada, pode ser orientada, aprimorada, na verdade. Então, o fonoaudiólogo pode oferecer estratégias para melhorar a adicção da pessoa. E qual é a faixa etária que tem mais problemas com a adicção? Existe uma diferença entre a questão da adicção ou a alteração de fala. A adicção é a qualidade da produção. Então, a gente precisa ter uma boa articulação, para ter uma boa adicção, para se fazer entender de uma forma adequada, né? Principalmente o pessoal que trabalha com a fala, repórter, jornalista, locutor, professores. Isso tudo pode ser aprimorado através de exercícios, trabalhando toda a musculatura. A adicção, ela envolve a questão da respiração e a motricidade, propriamente dita. Eu vou citar até aí um exemplo meu, pessoal, para você aí de casa também entender e acompanhar. Eu fiz formação de professores e aí, obrigatoriamente, a gente deveria passar por uma fono. E aí foi constatado que eu falava, 33, Patrícia, eu tinha esse problema com a pronúncia. E um professor não pode falar errado, porque senão vai acabar passando isso para os alunos, né? E aí, com dois ou três encontros no máximo, eu consegui resolver o seu problema. Tem alguma idade que seja mais fácil de se contornar essa situação? É, no seu caso, nessa época, você tinha um objetivo, né? Você, adulto, já tinha um foco, precisava melhorar, porque ela precisava trabalhar. Agora, com a criança, requer vários artifícios, porque ela ainda não se deu conta daquela alteração, né? Então, nessa faixa etária, já é um pouco mais fácil. Você vai ter, como você tem aquele objetivo, você vai fazer exercícios em casa, porque a gente está falando de músculo, né? E, além da dicção, um acompanhamento com o fonoaudiólogo auxilia em outras questões. No início, com a falta de experiência, a gente dando muita aula, a gente não sabendo o momento certo, às vezes, de falar um pouco mais alto, de chamar a atenção, eu ficava rouca com muita facilidade. Então, apareceram nódulos nas costas vocais e aí, no início, eu fiz um trabalho com fono e fazia, todos os dias pela manhã, ao acordar, algumas atividades, que é, alguns exercícios que ela me passava. E, com o decorrer, ela pedia que ingeria água durante a aula, né? Durante a aula, era para tomar água sempre que desse para tomar. Maçã, ela falava sempre, também, a respeito da maçã, que era uma fruta legal para quem dava aula o dia inteiro. E, depois desses exercícios, aí começaram a reduzir os nódulos, né? Fazer as atividades. Então, hoje, graças a Deus, tem tempo que eu não tenho problema com voz. Eu trabalho de sete da manhã às onze da noite, naturalmente. Muitas pessoas ficam assustadas com a carga horária. E, hoje, graças a Deus, nada. Rouca nunca mais. Então, o problema de fala, ele pode ter origem em alguma alteração na parte estrutural, na parte anatômica. E aí, é onde a gente tem que encaminhar também, fazer um trabalho multidisciplinar, com o fonoaudiólogo, às vezes, tem que encaminhar para um ortodontista, um bucomaxíolo, um otorrino. Então, muitas vezes, quando tem problema estrutural, a gente precisa desse trabalho multidisciplinar. Se for uma questão só funcional, o trabalho realmente é com o fonoaudiólogo. Agora, o desenvolvimento da produção, da fala, o desenvolvimento de toda a parte da motricidade, do óleo facial, se dá desde a primeira infância. Então, uma vez alterada toda essa questão do crescimento crânio facial, alterada a questão da mastigação, da eglutição, por isso a gente fala tanto da importância da amamentação, porque faz parte todo o crescimento e desenvolvimento dessa parte, né? Então, se a criança foi privada de algum estímulo nessa época, pode gerar alguma dificuldade na parte funcional. Tem alguma situação dessa que seja caso de cirurgia? Alguns casos, sim. Alguns casos... Quando a gente tem um frênulo curto, por exemplo, vai alterar na produção da fala, né? A dicção não vai ficar de boa qualidade e tem que fazer um pique, muitas vezes tem que fazer um pique na língua. E tem algum exercício que você possa me passar agora pra gente ensinar as pessoas de casa? Um ou dois exercícios? Eu sei que cada caso é uma situação, mas problemas de dicção, assim, no modo geral, os mais básicos. O que a gente pode fazer? Cada caso é um caso, né? Então, assim, pra parte de dicção, na verdade, o importante é a gente prolongar bastante as vogais, quando a gente tá falando, né? Articular bem a boca, né? Abrir bastante, porque os fonemas... Cada fonema tem a sua modulação. Cada fonema tem a sua movimentação de lábio, de bochecha, de língua. De língua, por exemplo, o paciente, ou qualquer pessoa, pode fazer exercício afinando a ponta da língua, né? E levar alguns segundos, depois retrair, afinar de novo. Trabalhar a parte da musculatura colocando um botãozinho com um fio dental, aqui dentro, e puxar, muitas vezes. A língua encostada no céu da boca, e você fazer essa movimentação como se estivesse sugando a língua pro céu da boca, é um trabalho bem interessante, trabalha até a papada. Pra trabalhar o aquecimento vocal, principalmente pra quem vai fazer o uso da voz profissionalmente, é bom, lógico, ingerir líquido, bastante líquido, né? E fazer exercício de vibração de lábio, de língua, que muitas vezes a gente fala que é engraçado, o fonodiólogo faz alguns exercícios, fazer exercício do fonodiólogo é engraçado muitas vezes, mas vibração de língua e vibração de lábio é bastante eficaz. Como que seria essa vibração? Como uma criança, né? Exatamente. Por isso que muitas vezes a gente fala que vai pro fono, vai fazer exercício, vai fazer careta... Vai brincar. Vai brincar, mas na verdade a gente tem sempre um objetivo, é trabalhar a musculatura, trabalhar a flexibilidade, mobilidade, tonicidade de toda a musculatura. Depois de um ano que eu comecei a dar aula, eu tive muita facilidade. Hoje eu venho da aula, eu sei o tempo que eu consigo lecionar, o que eu consigo falar, consigo trabalhar. E a dicção nesse período, com certeza. A prática foi fundamental e a experiência pra ter mais desenvoltura pra o trabalho de dicção. Legenda Adriana Zanotto